Música Tem uma parte do guia Street for Kids que diz que as ruas são a maior rede de espaços públicos contínuos que a gente tem para a população. Então, esse projeto se chama Ruas para as Crianças, mas podia se chamar Ruas de Brincar, porque a gente foi isso que a gente quis trazer para cá. Música Antes as ruas aqui no bairro funcionavam só como espaço de passar carro, de circulação de veículos, estacionamento. Não tinha espaços públicos de lazer para as crianças, não tinha espaço de brincar. Inicialmente foi uma grande expectativa para os moradores, trouxe bastante benefício, porque antigamente era mal estruturado essa parte aqui da rua. E era escuro. Só tinha lama mesmo no meio da rua. Não tinha o quanto reservar para as crianças brincavam, brincavam no meio da rua, não tinha proteção. E aqui o trânsito aqui era mais violento. Inclusive já aconteceu até acidente de morto. E agora está mais melhor. Ficou melhor da pessoa ficar passando, né? Não corre muito perigo de ser atropelado. O objetivo principal desse projeto foi sempre priorizar o pedestre e a acessibilidade dele. Então aqui a gente fez algumas implantações como toda a requalificação da pavimentação. Colocou banco, espaço de brincadeira, pinturas lúdicas com atividades pintadas que as crianças pudessem brincar. Tchau, Maranhinha! Tchau, Maranhinha! Eu tô na alfa e tal cena! Música Olha aqui, melhorou 100%, porque nós não tinha nada no Planalto da Escocena, nós não tinha nenhum tipo de lazer para as crianças, apesar de ser pequeno espaço, mas já é uma grande ajuda para a comunidade, né? Música Ter no nosso pontozinho aqui melhorou porque aqui era uma rua morta, né? Uma rua que não tinha nada praticamente, só a escuridão mesmo. As pessoas deixaram de andar no outro canto, agora estão vindo tudo para cá agora, porque melhorou muito, tanto para o colégio como para o posto de saúde. Há muito tempo que a gente não tem muita coisa, então tudo que chegar no Planalto da Escocena para nós é muito bem-vindo. Música 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 Música